Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem vindos a um unboxing. Hoje não vamos fazer um unboxing do típico Geek Fuel que temos feito nas últimas vezes, vamos fazer aqui de um novo brinquedo que é o nosso Logitech G933, ou G933, qualquer coisa assim. Aqui eu comprei muito fixe esta merda, como dizem aqui nas definições temos 7.1 surround que dá um som estupendo, é wireless, pode ser usado com o cabo USB, aqui também dá, através da bateria, bem especialmente desenhado, podemos dizer assim, especialmente desenhado para os gamings, para quem faz gaming, para quem joga. Opa, tem uma bateria que vai de 8 a 12 horas, tem uma bateria que vai de 8 a 8, 8 a 12 horas, dependendo, nós podemos ver aqui, ele tem aqui uma, é novamente bem, ele tem aqui umas luzes, que se estiverem ativas, o período de utilização 10 para 8 horas, se não estiverem ativas, sobe e então temos, conseguimos ter as 12 horas da Logitech, porque eu gosto muito da Logitech, o meu rato é da Logitech, o meu tapete é da Logitech, os fones agora são da Logitech, a minha webcam é da Logitech, portanto tenho praticamente tudo da Logitech e gosto muito, não só em termos de qualidade, design, são bonitos, têm excelentes funções, estes fones, por exemplo, tem de lado, tem 3 botõezinhos, que eu não sei se dá para, que atrás se calhar dá para ver, de lado, eu depois já mostro lá dentro, tem aqui 3 botõezinhos, que são G1, G2 e G3, que nos permite fazer programação, por exemplo, se estou nos jogos, carrego no G1 e tenho um tipo de definição de jogo, se estou ao telefone, através do Skype, ou alguma coisa, carrego no G2, tenho outro tipo de volume, por exemplo, dá para personalizar, e é muito, é muito porrado, eu vou aqui abrir e... Tela de chora! Ok, pronto, a caixa, nada especial, não é? Aqui embaixo, gaming with passion, win, win, yeah, gaming with passion, win with science, está bem, ora, temos aqui nada especial, ele vem aqui muito bem embalado, até vou pôr o que vinha tudo, vem assim aqui, esta caixinha aqui, tem a proteção e quase caía, tem aqui uma proteção de plástico, nada especial, depois temos então o nosso menino, eu vou tentar tirar sem estragar, para ter mais coisas cá por baixo, ok, para já temos aqui, ele tem algum peso, tem um certo peso, mas aqui as borrachas, borrachas, tem algum peso, mas aqui as borrachas são muito boas, portanto cá em cima, ele é bastante movível, que espetáculo, é bastante movível, tem aqui então a proteção, que faz o cancelamento do som, o que é fixe, no caso de estarmos a ver uma série, um filme, alguma coisa, convém estarmos realmente a ouvir, e não ter aquele barulho de fundo, isto corta bastante o barulho de fundo, não sei se cortará todo o barulho, o barulho de fundo, mas em princípio, ficará um som estupendo, tendo em conta que a 7.1 já dará um som altamente, esta funcionalidade de poder o dar, é muito correta, não só para guardar depois, num suporte qualquer, mas também para se ajustar mais facilmente, ao encaixe de qualquer pessoa, as coisas, as borrachas estão muito a piche, mas pronto, a única coisa que eu estou a ver agora, que poderá ser eventualmente o handicap para algumas pessoas, será o peso, não é muito, mas é aqui algumas gramas, para além de virar, tem também aqui esta funçãozita, para ajudar, para ajudar, então realmente aqui no encaixe, ora, depois temos então aqui os botões, os botões em que é capaz não dá para ver, pelo menos as letras, não dá, mas pronto, temos aqui o botão, o G1, G2 e G3, depois aqui é o que é, deixa-me ver, é A, temos aqui zona de micro, em que podemos cancelar o micro, o micro que há de estar alguns aqui, o micro que há de estar saído aqui, este micro é extensível, assim, e permite, é espetáculo, e permite aqui, tem esta, este tipo de mola, não é, que permite configurar, sair e configurar à medida da nossa boca, e também veja que é muito bom, depois vou ter que tirar estas coisinhas, podemos tirar já aqui as etiquetas, temos então aqui a nossa bateria, estes painéis saem, não sei se dá para perceber muito bem, portanto assim, escuro, estes painéis como diz aqui, saem, neste caso é onde temos a nossa bateria, e o nosso dispositivo, que nos vai permitir ligar por wireless ao computador, e depois eu tenho que ver como a Casta Marble funciona, ainda tenho que configurar, ainda não fiz, mas pronto, isto tem, tem aqui em baixo o mini USB, USB, que se fizesse um foco era fixe, tem em baixo o mini USB, para fazer então carregar a bateria, e tem uma ligação aqui, não sei se isto é o que, é fono ou micro, não sei, acho que é tipo ligação de som, porque no USB, que apesar de ser wireless, tem também a entrada da bananinha, tem também aí a entrada, então visivelmente nós conseguimos ter isto ligado no computador, e fazer a ligação do cabo de som para aqui, caso não tenhamos bateria, e assim conseguimos continuar a usar os nossos fontes, eu vou pôr aqui a tampinha, uau, ainda não tinha visto, esta tampinha tem aqui uns, já não dá para ver que está, tem muito claro, ok, tem uns imãzitos, vocês podem ver, quando eu coloquei, nem precisamos de encaixar, porque é muito fixe, não precisamos fazer força, ela automaticamente, em caixa greve, vamos guardar aqui isto, o que é que temos mais aqui para mostrar, aqui este painel também é removível, ela sai não, sai porreiro, uma das coisas que por exemplo no último que eu tive, que não tinha, e neste agora é porreiro, por acaso não sabia desta funcionalidade, vocês podem ver, tem aqui a bateria, esta bateria, é removível, ui, anda lá, é removível, portanto, imagina que a bateria berra, ao fim dos anos, acaba sempre por, por ficar ou viciada, ou estragar, ou até sempre alguma coisa, ou queremos estar constantemente com a wireless, ou assim não queremos estar com os cabos, então podemos comprar outra bateria certamente, e ter sempre uma carregada, podemos tocar na medida que o tempo vai passando, e elas vão ficando sem bateria, não sabia desta coisinha, que linda, muito boa, e muito porreira, ok, de resto acho que não há acima nada, é aqui depois, eu já vos mostro, deixa-me pôr isto, onde não caia, temos então, mais aqui uma caixazinha, vem com os, os ossores, RCA, que é isto, RCA, tem o 3.5, que será então o que usamos, para fazer, no caso de, de estarmos a usar, por cabo, podemos então usar a nossa pen, ligar com o cabo, até ali ao, micro, e temos o cabo USB, também, para fazer o carregamento, isto, já está, uns cabinhos aqui, isto será o que é, para ligar, a placa de som, não é, vejo, vejo, focar, é sério, é aqui os cabos RCA, para ligar a placa de som, temos o nosso cabo, básico de, mínimo USB, USB, e depois temos então, o nosso, e vem com um jack, também, temos então, o nosso, o cabo, para ligar, não dá para ver aí, muito bem, e ele tem aqui, por aqui em cima, ele tem aqui, um botãozinho, que permite, fechar o micro, portanto, podemos, ter o micro ligado, ou ter só o som, ligado, sem o micro estar a funcionar, tem mais uns botõezinhos, tem, ah, podemos bloquear até os dois, podemos bloquear o som do, dos dois, tem mais uma, deixa eu abrir essa merda, tem mais uma peça, hum, uma funçãozita tão, espera aí, para além daquilo, deixa eu ver o que é que é esta, esta coisa, hum, tem aqui uma pecinha, ah, um botão, ok, tem dois, tem dois, tem, aliás, tem várias funções, tem aqui, permite aumentar e diminuir o som, aqui permite bloquear e ligar o micro, e do outro lado, tem, que eu julgo que seja para, ou estar no micro, ou estar nos fones, mas ainda tem que, que ver, espera aqui as instruções, e ver o que é que se passa, agora, agora tem mais aqui, qualquer coisa, que eu não consigo tirar, porque, está que está colado, é que está colado, não, não está, mas se calhar vou-vos mostrar conforme ela está aqui, porque se calhar isto está mesmo, o lado, para também não estar agora a estragar a caixa, pronto, basicamente aí na parte, de baixo, eu só consigo focar aí a luz, ah, instruções, tem aqui as instruções, temos aqui, o endereço para ir, ao suporte, se quisermos, e eu depois tenho certamente que ir lá, sacar, hum, o software dos fones, tem, instruções básicas, ligar, desligar, utilizar, o, hum, o cabo, que podemos usar, por exemplo, o comando, como diz aqui, o comando da Playstation, tem aquela entrada de jack, que permite também usar, hum, indicação de como é que se carrega, coisas básicas, não, não, isto também, este tipo de acessórios não tem assim nada de complicado, eu vou deixar, como tem aí também os outros em baixo, vou deixar em baixo o link, do que é que, neste caso, mandei vir através da Amazon, vão deixar aí em baixo o link, caso vocês querem ver mais promenores, tem lá muita informação, eu gosto muito da Logitech, aconselho a toda a gente que use acessórios, praticamente toda a gente usa, os da Logitech, não só em termos de qualidade, mas como funcionalidades, gosto muito, e nunca tive, pelo menos até a data, ainda não tive assim, nenhum, nenhuma amargura, nada assim, que me tenha realmente chateado, e por essa razão, tento sempre adquirir o que seja da Logitech. Bem pessoal, vamos chegar por aqui, mostrar aqui mais uma vez, os, belos dos meus novos Funnies, pois isto é branco, esta porcaria não voca nada com esta luz, mas pronto, vamos ver aí, o design está muito fixe, deixe-me já agora pôr, ainda não pôs uma mão na cabeça, apesar de que agora, isto estica e há, apesar de que não tem som né, Hлив Matוマ? Hum ah, ah, que espetáculo, isto é mesmo, hahaha, como eu estava a dizer, as borrachas, também, o facto agora delas sejam novas, e, o suporte, e deste lado tá, deste lado tá, ele tem, e, e mesmo sem soo consegue se perceber muito bem isto pelo tom da minha voz, há bocado ouvia-me muito mais do que agora e a ventoinha que eu tenho lá atrás também se ouvia bastante mais consigo ouvir na mesma ventoinha, portanto não é um cancelamento a 100% se tiver ou ouvir música ou tiver num jogo certamente vai ter o foco muito no som e não no que está no exterior, o que é muito porreiro ele é bastante cómodo pelo facto de ainda ser novo sente-se alguma pressão mas isso também é do ajuste neste caso aqui das abasitas assim por exemplo se eu estiver no máximo por causa do cabeção já fica agradável posso até ter um bocadinho mais apertado e sente-se mais aconchegado o que é ótimo posso mexer a cabeça a vontade e ele não sai do sítio mas pronto, como eu estava a dizer, espero que tenham gostado aqui do menino do bichinho vejam no site, eu vou deixar aí embaixo vejam no Amazon é um bocadinho caro é um bocadinho caro as peças da Logitech que eu tenho adquirido são um bocadinho caras, é verdade mas são peças que eu consigo usar durante anos e anos e não tenho necessidade depois de as trocar eu prefiro assim, prefiro estar a comprar algo que tem o seu valor do que estar a comprar uma coisa que custa 10, 15 euros vou ali ao chinês e arranja-se ou vou a uma Primark e arranja-se mas depois daqui a uns meses tenho que estar a trocar ou porque o som deu berra ou porque uma coluna deu berra ou porque já não estão boas as almofadas e pronto, neste caso aqui eu tenho a certeza, pelo que tenho sempre adquirido, tenho a certeza que a qualidade mantém-se durante bastante tempo e pronto pessoal, vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado eu não tenho assim mais unboxings para fazer, entretanto vão aparecendo novas coisas e à medida que forem aparecendo eu vou tentando fazer aqui unboxings e pronto, vamos ficar por aqui enquanto vocês, beijos no próximo vídeo tchau tchau